Olá, gente linda! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leon e sou conhecida no mundo da internet carinhosamente como professora do amor. E não sei se você já esteve aqui no canal, mas o primeiro grande amor da sua vida é você. E aqui nós fazemos uma grande corrente do bem, onde a gente trabalha desenvolvimento pessoal, e aqui no canal falamos para as pessoas que a campanha que a gente faz aqui é hashtag sou mais eu. Você é incapaz de amar uma outra pessoa enquanto você não aprender que você é o seu grande amor. Então você sempre tem que buscar viver o melhor que a vida tem para te dar. Mas nunca vai aprender a amar ninguém enquanto você não aprender a ter respeito por você, fidelidade, compromisso, lealdade e verdade contigo. Vamos lá que hoje você está aqui para saber quais foram as três lições que eu aprendi com a música da Shakira, tá? Como todos sabem, Shakira é uma cantora internacionalmente conhecida, uma latino-americana retada, talentosíssima, belíssima, maravilhosa, uma mulher linda e bem-sucedida em tudo que faz. E recentemente explodiu um escândalo, o esposo a traiu, ela se separou do seu esposo e fez uma música de desabafo. E na música dela eu aprendi três lições. A primeira lição é que nós não devemos nos comparar a ninguém. Eu não sei se você passou por uma situação de traição, né? E quem passa por uma situação assim é uma dor terrível. É uma dor que chega quase a lhe destruir. Então, o que eu aprendi com essa música dela foram três lições. Primeiro, não se compare. Pare de se rivalizar com o outro ou a outra e tentar rebaixar ela para se sentir superior. Então, quando você é traído, você sair falando mal da outra pessoa, comparando a outra pessoa com você, não é legal. Não faça isso. Você se expõe e se coloca em uma situação de vulnerabilidade que não é legal. Então, nada de se comparar, nada de tentar se colocar maior que o outro, não. Viva a sua dor, aprenda com a sua dor e supere a sua dor. Segundo, responsabilize a pessoa certa. Na música de Shakira, ela dá muita ênfase à menina. E, na verdade, quem trai, quem tem que ter, quem você tem que responsabilizar é a pessoa que tem compromisso com você. E não uma terceira pessoa que for o pivô da separação, da relação. Não. Tá? Até porque a culpa toda não está no outro que entrou na relação. E a pessoa que tem que ter responsabilidade com você e que tem que ser responsabilizado é a pessoa que você se relaciona. Você não tem nada a ver com a mulher que entrou na sua vida ou com o homem... Na sua vida não. Na vida do seu ex-marido ou com o homem que entrou na vida da sua ex-mulher. É a sua ex-mulher que tem compromisso com você e que tem que dar satisfação a você ou responder alguma coisa a você. E não uma pessoa estranha que se relacionou com ele. É a pessoa que está contigo que deve satisfação a você. A terceira coisa que eu aprendi é que não seja tão dura com você mesmo. Tá? Com você mesma. Nada de ser muito dura. A gente vê a história da Shakira. Uma mulher belíssima. Uma mulher riquíssima. Uma mulher que tudo é sucesso. e que mesmo assim ainda foi traída. Tem gente que depois que é traído se invalida, se inferioriza, se machuca, se cobra, se maltrata. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu isso. Ah, se eu aquilo. Ah, se eu aquilo outro. Para com isso. Porque o fato de você ter sido traído ou traída não invalida o seu valor. Isso não fala sobre você. Isso fala sobre o outro. Isso não tira o seu valor. Isso não desabona em nada quem você é. Tá? Então se liga nesse ensinamento e bola para frente. As três lições que eu tirei foi nada de se comparar, nada de responsabilizar quem não tem nada a ver com o seu casamento. Você não casou com a pessoa que entrou na sua vida e tomou seu marido ou tomou sua mulher. Ninguém toma nada de ninguém. A pessoa já se predispôs a ser tomada. Né? Então essa história de culpar o outro está fora. Nada a ver. não caia nesse erro. Certo? E não seja duro com você. Você foi vítima. Você foi ferido. Você foi traída. Então isso não tira seu valor. Respeite sua dor. Respeite seu momento. Se erga e se prepare novamente para ser feliz porque você nasceu para ser feliz. Um beijo da sua professora. Tchau, tchau, minha gente. Quero te convidar a se inscrever nesse canal que descomplica a vida. e simplifica a sua felicidade. Vem te embora se feliz com a gente. até a próxima. E...